MÚSICA MÚSICA História do Cruzeiro de Maio Mirim. Um monumento religioso construído pelos compradores de café, comerciantes e fiéis católicos. Expressão de fé do povo católico para compor o conjunto arquitetônico das obras do padre Júlio Maria. No entorno da Igreja Matriz. No final da década de 40 e meados dos anos 50, Maio Mirim era tomada pelas constantes enchentes que castigavam o comércio e os armazéns de café, registrando grandes perdas. Então, um grupo de compradores de café e comerciantes católicos fez uma promessa ao Senhor Bom Jesus de construir um cruzeiro de concreto armado, como é a Igreja Matriz hoje Santuário, em intenção ao Bom Jesus e em homenagem aos sacramentinos, que tanto colaboravam com o povo na época das cheias. A equipe começou o trabalho de recolhimento das ofertas para a compra do cimento, ferragens e demais materiais. Uma próspera serraria da cidade doou toda a madeira para a confecção das formas e os eucaliptos para a construção dos andames. Os demais materiais foram custeados por compradores de café, profissionais liberais, fiéis e comerciantes católicos que sonhavam em ver o gigantesco cruzeiro erguido em homenagem ao Bom Jesus dos sacramentinos. As dificuldades foram muitas, pois os voluntários tinham que caminhar por uma rústica estrada em péssimas condições, que dava acesso ao local. O Sr. Arlindo Augusto de Carvalho, conhecido como Sr. Arlindo Carroceiro, foi quem levou os materiais até o local, pois era jovem, católico e disposto a colaborar. Na ocasião, o prefeito era o Dr. Cláudio Miranda de Carvalho, que também ajudou como voluntário, mas a equipe de construção não quis a participação direta da prefeitura por se tratar de uma promessa, feita por alguns comerciantes que sofreram grandes prejuízos com a tragédia das enchentes. O trabalho de coordenação da obra é atribuído ao Sr. José do Vale, exímio construtor, que inclusive oito anos depois construiu também o cruzeiro no Pico da Bandeira. Cogitou-se que fosse afixada uma imagem de Jesus crucificado na cruz, mas na época não foi encontrada nenhuma pronta no tamanho necessário. No Brasil não existia escultores que trabalhassem com tal escala. Só havia dois portugueses que atendiam no Rio de Janeiro uma vez por ano, mas o custo era muito elevado e a ideia ficou adormecida. As aberturas feitas para encaixar a imagem ficaram intactas e anos depois foram usadas para colocar luz interna no cruzeiro. Mesmo sem a imagem do Cristo, a inauguração aconteceu no dia 13 de maio de 1952, numa terça-feira de feriado municipal, quando foi celebrada uma missa pelo pároco Padre Tiago Elson, que benzeu as placas. Em uma delas constava o nome dos colaboradores, que infelizmente foi retirada por questões políticas, restando hoje apenas a que possui a inscrição do ano da construção. Comércio local e povo de Manho Mirim, em intenção ao bom Jesus de Manho Mirim. Maio de 1952. No ano de 1988, o prefeito Antônio Franco Cesar, o Nico Franco e seu assessor José Jarbas de Oliveira Franco encomendaram ao engenheiro civil José Martins de Oliveira Franco e aos arquitetos Maria Célia Lamonier e Mário Pena Neves que fizessem o projeto de um mirante para o local. Assim foi feito. E toda a fundação com sapatas e colunas foram construídas. Mas a obra não foi concluída, pois não havia reeleição e o candidato Roberto Pereira Rodrigues, o Robertinho da Arte Móveis, apresentado pelo prefeito Nico Franco, perdeu as eleições para o senhor Jorge Caetano dos Santos, que não deu sequência à obra. Somente no ano de 2008, o prefeito Ronaldo Lopes Correia retomou a obra, construindo as colunas, pilares e as lajes em volta do cruzeiro, rodeada de balaústrias, bancos e iluminação. Obra licitada no valor de quase R$ 247 mil, que recebeu o nome de Mirante Genésio Bernardino de Souza, inaugurada no dia 14 de março de 2008. Declaramos inaugurando pela administração municipal, o Mirante Doutor Genésio Bernardino de Souza. Portanto, é bom que fique bem claro, que mesmo com as intervenções feitas por duas vezes pela Prefeitura, a obra é um monumento católico, construído para valorizar e embelezar ainda mais o rico patrimônio arquitetônico no entorno do Santuário do Senhor Bom Jesus. No decreto que denomina a Igreja Matriz como Santuário do Senhor Bom Jesus, consta a frase que serviu de motivo para tal ato religioso, onde se lê para venerar as imagens do Senhor Bom Jesus dos Passos e crucificado e as relíquias do servo de Deus Padre Júlio Maria de Lombardi. Motivos sólidos para a expansão do turismo religioso católico de Maio Mirim. Além do aspecto religioso, devemos considerar também a pontuação que o município receberá no ICMS Cultural, com a aquisição da obra de arte de grande porte. Quem fala sobre o tema é Rose Meus Borger, competente autoridade em projetos culturais no Brasil. Minas Gerais inova criando o FUNPAC, Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. Ele facilita a adoção de medidas de defesa e promoção do patrimônio cultural local, além de fortalecer a preservação e conservação de bens culturais e capacitação dos órgãos envolvidos com essa temática. Os municípios precisam de fato estar preparados, porque recebem um sistema de pontuação. Além disso, conta pontos se o município tem leis de proteção e conselho municipal de patrimônio, inventário e uma gestão eficiente e eficaz do FUNPAC. Em outubro de 2017, o prefeito Luciano Machado enviou o projeto de doação de obra de arte, como exige a lei, em caso de qualquer doação de bem imóvel ou obra de arte, solicitando a autorização da Câmara para que o município receba a escultura, pois no caso de doação, o projeto tem que ser aprovado pelo Legislativo. Com a aprovação da Câmara, Manho Mirim terá o segundo maior crucifixo do mundo e a maior imagem de Jesus crucificado do Brasil, já reconhecidas pelo Google Pesquisas na Rede Mundial de Computadores. Marcando assim o nome de Manho Mirim, terra que venera e luta para oficialmente tornar santo o servo de Deus, Padre Júlio Marinha de Lombardi, já em processo de beatificação. A escultura de propriedade do artista plástico João Rosendo foi feita no ano de 2007, no galpão do Sr. Marcos Vaz, no bairro Santa Rita. No ano de 2007, recebi uma graça do Sr. Bom Jesus e fiz uma promessa de doar um Cristo para o cruzeiro. Então comecei a escultura do Cristo no galpão do bairro Santa Rita, onde trabalhava fazendo minhas esculturas. O local era bom, mas as constantes enchentes fizeram com que eu entregasse o imóvel para o proprietário. Então cortei a escultura em partes e levei para a minha residência, onde ficou guardada por quase 10 anos. No ano de 2016, trabalhávamos em um espaço no pátio da prefeitura, na confecção das estátuas do casal de trabalhadores afixadas no trevo. Segundo cláusulas contratuais, os materiais deveriam ser fornecidos pelo município, bem como o local para execução, levando em conta o tamanho das esculturas. Devido à crise financeira, a prefeitura parou de fornecer os materiais para o término das estátuas, e a equipe estava parada sem poder terminar as esculturas do casal de trabalhadores. Foi então que surgiu a ideia de, aproveitando que a equipe estava recebendo normalmente e sem o que fazer, que o tempo fosse aproveitado para o término da escultura de Jesus crucificado, que faltava apenas a recapagem final e a pintura. Depois de uma conversa com a prefeita Darcy Braga, que a princípio aderiu à ideia, disponibilizando a Secretaria de Obras para a colocação da imagem no cruzeiro, sendo esta a única colaboração do município. Os materiais, mão de obras de terceiro e demais despesas foram marcadas por mim. Assim sendo, em julho de 2016, a escultura foi levada para o almoxarifado da prefeitura. Suas partes emendadas, apenas utilizamos o espaço de uma parte do pátio da prefeitura para emendar a imagem e realizar a recapagem e pintura. Toda a grande escultura é produzida deitada, e para o término se fazia necessário conferir as medidas na cruz. Depois de pronta a parte bruta, a imagem foi levada para o cruzeiro para que suas medidas fossem conferidas. Veja o vídeo gravado no local. Nós estamos aqui agora no Alto Mirante, mostrando a cidade aí. É quatro e pouco da tarde, nós estamos acabando de colocar o Cristo aqui para conferir as medidas. O cruzeiro está aí o Raimundo, o Tuniquim lá atrás, o José, o Tiago. O Silvio agora está acabando de arrumar o moitão. O Giovanni esperando, já amarramos o Cristo no mu. Depois que as cordas estiverem prontas para testar lá e fazer as medidas, já vai começar a subir a imagem de Cristo. Pessoal animado aqui, hoje na sexta-feira. Galera boa, esse pessoal da DAEA. Secretaria de Obras é 10. Oi, Giovanni. Está subindo a vida, hein? Oi, Tuniquim. Dá um tchau aí. Isso aí, foi difícil o caminhão entrar nessa parte do canteiro, mas o Silvio deu um jeito e... Oi, Tuniquim. Dá um joia aí. José, Alessandro Raulino, Jé Fim, Nestor, Maurício, Giovanni. Com feridas medidas, a imagem foi retirada e levada de volta para o pátio da prefeitura, para que fosse dado o acabamento final e o projeto de doação enviado para a Câmara de Vereadores. Mas a prefeita Darcy não enviou o projeto e o tempo do seu mandato expirou. Santa Rita, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora de Lourdes, São Vicente, São Cristóvão, Santo Antônio, Santa Luzia, Bom Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Madre Beatriz, Padre Júlio Marinho. Estes são os nomes de bairros de Maio Mirim, uma terra abençoada, berço da congregação dos sacramentinos de Nossa Senhora. Uma cidade que sempre cultuou a fé em Deus com a festa maior, o Jubileu do Bom Jesus, que tem como símbolo a imagem de Jesus crucificado. Portanto, acho impossível algum vereador votar contra. Mas a decisão está nas mãos e nos corações dos vereadores e vereadoras de Maio Mirim. Jesus Antônio Aguiar, Anderson Vidal, Dedé, Roberto Belarmino Fagundes, Bob, Frederico Franco, Benízio Dias Arbuini, João Batista Vieira, Elaine Aparecida Teixeira Freire, Ana Paula Bastos Destro, Mário Júnior, Alexandre de Jesus Nascimento, Xandinho. E em caso de empate, o presidente Sérgio Borel. Todas as igrejas apostólicas usam imagens, isso é de fé, usar as imagens, venerar as imagens, não adorar, venerar, não é? Quer dizer que nós cremos que porque Deus se fez carne, Deus se fez matéria, Deus se fez homem, então a matéria se torna canal da graça de Deus. E como Deus que não podia ser visto no Antigo Testamento, agora tem uma imagem que é Jesus, que é o Filho, Colossenses 1,15, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então fazer imagem de Cristo é dizer, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que o Deus que era invisível, agora tem uma imagem, se fez visível. Negar o uso das imagens é negar a verdade da divindade de Cristo. Então se você é muçulmano, se você é judeu, negue as imagens. Se você é cristão, não pode negar não. E por que pode fazer imagem do Pai? Porque quem me vê, vê o Pai. Agora em Cristo, trazemos a imagem do homem celeste, a imagem de Cristo, que é a imagem do Pai. Então veja, não é brincadeira, é uma questão teológica séria. É tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Caso não votem a favor da doação de uma obra de arte, não estarão votando contra o prefeito Luciano Machado, ou contra João Rosendo, artista plástico, ou contra os sacramentinos, ou contra seus princípios. Mas, sobretudo, estarão votando contra esse povo, que há 100 anos, de 7 a 14 de setembro, superlota a cidade venerando o Bom Jesus. Um povo que sonha com a betificação de Padre Júlio e com a expansão do turismo religioso de Manhoirinho. Acho que será bem complicado para as senhoras e senhores vereadores ficarem marcados na história do município, por ter votado contra a doação de uma imagem de Cristo para a cidade. E na rua, um pai segurando na mão de uma criança que lhe diz Pai, é aquela pessoa que não gosta de Jesus? Que seja esquecida a política partidária, abolida a demagogia, a falta de personalidade. Pois quem quer agradar a todo mundo, não agrada a ninguém. Ou quem fica em cima do muro, leva a pedrada dos dois lados. Que o Bom Jesus ilumine a todos os nossos ilustres vereadores. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto